Qual a relação entre logística, supply chain e sociologia, antropologia, psicologia, enfim, com ciências sociais? Tem muita gente que acha que são áreas totalmente distintas, mas na verdade não são. A logística é feita com tecnologia e relações humanas. Basicamente é esse binômio. O profissional que atua na área sabe muito bem que é uma área que você usa muita tecnologia, veículos diferentes, armazéns e equipamentos, mas também tem muito de relações humanas, de coordenação de atividades, de integração ao longo de diferentes atores lá na cadeia de suprimentos. Bom, e o que é sociologia? Sociologia é a ciência que estuda a sociedade, a relação das pessoas, que estuda o mercado. O que é antropologia? Antropologia é a ciência que estuda o homem, como que ele se comporta junto a essa sociedade e suas características. Ela estuda o consumidor. E psicologia? Psicologia estuda o homem nos seus aspectos mais internos, nos seus comportamentos, nas suas motivações. Ele estuda as questões socioemocionais das pessoas. Aí vamos rebater um pouquinho. A área de marketing é importantíssima para a logística e supranagem. Ela é toda fundamentada em conceitos das ciências sociais. Sociologia é essencial para você dimensionar mercados. As questões antropológicas são extremamente importantes para traçar o perfil do consumidor. Fala-se muito de geração X, geração Y, baby boner, que difícil e tal. Isso tudo é questões antropológicas. E a questão dos times em logística e supranagem? Elemento essencial. Eu preciso motivar meu time, eu preciso integrar meu time. Como é que você trabalha com o time? Como é que você trabalha com as pessoas? São as ferramentas de psicologia que ajudam nisso. O que é motivação? O que é o líder servidor? O que é o líder que entende a sua equipe? É graças a todos esses estudos que você tem na área de psicologia. Eu não vou nem entrar em outras áreas das ciências humanas, que aí é meio óbvio. Por exemplo, a geografia. As cadeias de suprimentos hoje são globais. Então, sem conhecimentos na área de geografia, nós não conseguimos fazer a operação. Então, é um equívoco você reduzir as atividades de logística e supply chain, ou qualquer outra atividade, apenas as chamadas hard skills. As ferramentas técnicas. É um entendimento técnico do processo. Por quê? Porque em todas elas, a dimensão humana é essencial. E cada vez mais, as dimensões técnicas serão ocupadas por robôs. E o que vai ser valorizado são as dimensões humanas. Então, particularmente, discordo frontalmente que você tem que dar uma formação profissional utilitarista para o profissional de logística e supply chain. Por quê? Porque a questão utilitarista do dimensionamento de rotas, do dimensionamento de armazéns, da gestão de indicadores, todos esses elementos em breve, eles serão incorporados por softwares de inteligência artificial. E vai restar o quê? Vai restar o lado humano. Vai restar o quanto você conhece de uma sociedade e quanto você é capaz de construir relações, de coordenar diferentes pessoas e de integrar isso para o resultado da cadeia de suprimentos.